Vamos ver o que diz João 1,29. No dia seguinte, João, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As Escrituras colocam as coisas assim. Ele morreu por todos, 2 Coríntios 5,15, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, 1 Timóteo 2,6. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2,2. Esses versículos indicam o que podemos chamar de aspecto de sua obra voltado por Deus ou para Deus. Inclui todos dentro do amplo alcance de sua intenção benevolente. E a propiciação foi feita em favor não apenas dos crentes, mas de todos, 1 e 3.